Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Senhor e meu Salvador, obrigada pela Tua Palavra que nos ergue, Senhor Deus. A Tua Palavra que nos dá vida, a Tua Palavra que nos este gozo e de alegria, Senhor Deus, porque nós percebemos através dela que nós não estamos sós. Te agradeço, Senhor Deus, com esse Teu povo, e eu me reúno, Senhor Deus, com estes milhares que estão aqui nesta live. Através do Facebook, do YouTube, do Instagram, pessoas que vão assistir, Senhor Deus, em outro momento, não sendo ao vivo, mas que participam desse momento de oração, meu Pai. Eu quero abençoar esta vida em nome de Jesus, pedir, Senhor Deus, que o Senhor blinde de todo o mal, pedindo, Senhor meu Deus, que o Senhor blinde esses pensamentos dos ataques externos do diabo, pedindo, Senhor meu Deus, que o Senhor cuide desse coração aflito, que o Senhor retire toda amargura, toda inveja, toda mágoa, toda ansiedade, que o Senhor vai limpando e vai purificando essas emoções doentes, vai começar de mim, Senhor, vai começar de mim. O Senhor sabe, meu Pai, o quanto que nós, seres humanos, somos perseguidos. Todos nós sofremos algum tipo de perseguição, não apenas eu, como política, como parlamentar, Senhor Deus, que nesse momento de campanha, sou alvo de tanta inveja, de tanto ciúme, de tanta competição, de tanta injustiça, Pai. Mas todos nós sofremos injustiças, sofremos perseguições, somos caluniados, afrontados e feridos. Mas, Deus, nós sabemos que os sofrimentos aqui desta terra não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. E nós sabemos, meu Pai, que as Tuas mãos potentes estão estendidas sobre nós para nos livrar, Senhor Deus, de todas as nossas dores aqui nesta terra. O Senhor tem nos ensinado a combater o bom combate. O Senhor tem nos incentivado a não desistir, Senhor. Pai, ergue a nossa cabeça nesta manhã para nós enfrentarmos mais um dia de muitas lutas, mais um dia de muitas perseguições, mais um dia de muitos desafios, mas mais um dia de muitas vitórias, meu Pai, porque não seremos abandonados por Ti, não seremos vencidos por Satanás. Vai fortalecendo os nossos braços, Senhor, nossos braços cansados. Nós não iremos parar de lutar, Senhor. Nós somos os Teus soldados. Fortalece, Senhor Deus, esse meu braço tão cansado. O braço cansado da Tua serva, essa mãe, essa esposa, esse esposo, esse pai, esse empregado, esse patrão. Fortalece, Senhor, esse comerciante, esse porteiro, taxista, motorista por aplicativo, motorista de ônibus, Senhor, de caminhão, ex-policial militar, enfermeiro, enfermeira. Sim, Senhor Deus, fortalece os braços cansados. Fortalece esse pastor, essa dirigente, esse de oração. Fortalece, Senhor. Esta obreira da Tua casa, esta mulher que um dia já pregou muito o Teu Evangelho, mas que agora encontra-se paralisada, Senhor Deus, envolvida nos laços do medo, envolvida nos laços do inimigo, Senhor Deus. Algo lhe oprime, algo lhe faz querer desistir, mas em nome de Jesus, eu quero repreender, Senhor Deus, e dizer, meu pai, corta esse laço nesta manhã. ela vai se erguer e ela vai retornar ao princípio e ela vai voltar à prática das primeiras obras. Sim, meu Senhor, porque Tu estás com ela e o Senhor põe palavras na boca dela para propagar o Teu Evangelho e para como ovelha produzir lã boa. Paizinho querido, meu Deus de paz, meu Deus de amor, quero Te pedir, Senhor Deus, por cada família e pelos inúmeros pedidos de oração que chegaram aqui nos recados, os que estão chegando agora, os que ainda vão chegar, meu pai, estão todos diante de Ti e eu não tenho responsabilidade, eu, como ser humano, eu, Clarissa Técio, não tenho responsabilidade nenhuma sobre esses pedidos de oração, eu só preciso pedir ao Senhor e a responsabilidade é do Senhor em dizer sim ou dizer não, em fazer o que o Teu Filho está pedindo ou fazer ainda melhor, Senhor Deus, em curar ou deixar mais um tempo, eu não sei, meu pai, o que Tu farás, em abrir a porta ou fechar a porta, oh Deus, mas eu só sei que o Senhor está trabalhando e a Tua Palavra nos diz que o Senhor trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, não é para o mal, a Tua Palavra diz que desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus igual a Ti, semelhante a Ti, que trabalha para o bem daqueles que esperam nele, eu estou esperando, diga assim nessa manhã você que ora comigo, eu estou esperando, mas diga com convicção, eu estou esperando, e Ele está trabalhando, eu estou esperando, e Ele está trabalhando, eu quero dizer para o inferno ouvir, eu quero dizer para o céu ouvir também, eu quero dizer para que eu mesma escute e me convença desta verdade, eu estou esperando e o Senhor está trabalhando, obrigado a Deus, obrigado a Deus, abençoa o meu Brasil, o meu Estado Pernambuco, os nossos governantes, eu defenderei a minha família, a nossa família, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, meu Deus, amém.